Olá, maldinha! Vem-vindos a um novo guia, desta vez da nossa bela Robin. Este é o guia antes do lançamento oficial. Se mudar alguma coisa, eu faço certamente o novo, mas se forem alterações mínimas, eu vou deixar pinadas ali em baixo, nos comentários. Nos comentários. Pinado nos comentários. É isso que eu quero dizer, pinado nos comentários. Robin é um personagem 5 estrelas do elemento físico que segue o caminho da harmonia, uma cantora de Halloween, nascida em Panacone, que alcançou a fama cósmica de forma maravilhosa, excelente, porque ela é simplesmente bela. Será que nós vamos ficar fãs do kit dela? Spoiler! Posso já dizer que esta senhora bate forte. Eu sou o Moki e hoje vamos falar de Robin. Numa primeira impressão, Robin parece ser a primeira personagem da harmonia que parece que veio para bater forte em todos os inimigos. Ela tem um ataque base elevado com um custo de energia de 160, algo super caro. Mas vamos entrar no kit dela. O ataque básico causa dano físico igual a 100% do ataque de Robin a um único alvo inimigo. A perícia de Robin é um buff de dano para toda a equipa até 50%, que dura 3 turnos da Robin. Isso o torna um impulso bastante eficiente para todo o grupo, já que não precisa manter constantemente um buff nos companhias de equipas específicos. Melhor ainda é que a duração da sua perícia é baseada nos turnos de Robin, algo que é muito útil de quando falamos de perícia suprema. Ela pode manter uma única ativação da habilidade por um tempo incrivelmente longo, tornando os seus pontos de perícia extremamente eficientes. Claro que graças ao seu talento, ela consegue recuperar energia mesmo durante o seu estado de concerto. Ah, pois é. Eu digo isto em italiano porque assim é mais... Uau! O talento Robin é super hiper mega simples, pois dá um aumento permanente de dano crítico para toda a equipa de até 20%. Também tem o efeito adicional de conceder Robin 2 pontos adicionais de energia sempre que os aliados atacam alvos inimigos. A energia bónus do talento é uma das partes essenciais do kit Robin. Quanto mais atacares, mais frequentemente terás acesso às perícias supremas da nossa cara Robin, algo que possivelmente poderá vir a acontecer se tiveres a equipa indicada, mas nós vamos falar isso mais à frente, e com este talento podes vir a ganhar metade da energia para a perícia suprema. Relativamente à perícia suprema, a suprema de Robin é simplesmente linda. Após o uso, ela avançará todos os seus aliados em 100% e coloca-a-se-á no estado único de concerto, oferecendo buffes para toda a equipa e benefícios adicionais. Enquanto ela estiver neste estado de concerto, Robin torna-se imune ao controle do grupo e não consegue agir, aparecendo apenas um simples icon, especial na ordem da ação do turno, no lugar da sua imagem normal. Durante o concerto, a velocidade de Robin é alterada por um valor fixo de 90, sem absolutamente nenhuma maneira de alterares. Ou seja, vais ter que gramar com aqueles 90. Para não prejudicares os ciclos da Robin, tens de ter atenção se só dar trigger à perícia suprema quando a Robin fizer uso do seu turno. Mas também existem os senãos que eu vou falar mais à frente, depois de revermos os kits dela, ok? Enquanto ela estiver no estado concerto, ela aumenta o ataque de todos os aliados em até 22.8% do ataque da Robin, mais de 200 de flat, o que geralmente equivola com qualquer coisa a rondar os 1000 e os 1400 de buff de ataque, dependendo sempre das tuas estatísticas. Não te esqueças disso, tem sempre isso em consideração. O que é um grande impulso para quase todas as equipas do jogo. Para quem quiser comparar este buff, geralmente rende mais do que um buff de ataque da Asta totalmente maximizado e empilhado. Se já não era suficiente, ela também causará dano físico adicional sempre que qualquer aliado lançara qualquer tipo de ataque contra um inimigo, causando até 120% de ataque por ação de ataque. O que torna estes golpes únicos é uma taxa crítica fixa de 100% e um dano crítico fixo de 150. Então não precisas investir em estatísticas críticas no equipamento das relíquias e podes simplesmente concentrar-te em ataque. Que é extraordinário! Agora, relativamente à técnica. Após usares a técnica, ela cria uma dimensão ao rodar da personagem que dura 15 segundos. Os inimigos nesta dimensão não atacarão Robin e seguirão Robin enquanto a dimensão estiver ativa. Ah, pois é! O seu canto de sereia ativado! Depois de entrares na batalha, enquanto a dimensão está ativa, Robin regenera 5 energias no início de cada onda. Apenas uma dimensão pode ser criada por aliado e só pode existir uma. Se usares a dimensão da Jin Liu, da Himeko, do Welt, eu acho que não existe mais nenhum personagem a criar dimensões, não vai dar. Ou seja, só podes usar uma deles, ok? Relativamente às habilidades de bónus, o A2 da Robin dará um avanço de ação de 25% no início de uma luta, tornando-o muito mais fácil usar a sua habilidade antes de qualquer um dos seus outros personagens de EPS execute as suas primeiras ações. O que significa que tu não precisas investir na velocidade dela tanto quanto farias com os outros amplificadores de harmonia, só precisas ter o suficiente para fazê-la agir em primeiro lugar, o que seria em torno de um valor de 120 a 121 de velocidade, o que será mais do que suficiente para ela ser primeiro que qualquer outro personagem de 160. O A4 melhorará as sinergias inatas de acompanhamento, ou seja, as sinergias de ataques extras ou de follow-up ataques, concedendo aos ataques de acompanhamento um aumento de 25% de crit damage durante o estado de concerto. E o seu A6 fará com que a habilidade de Robin regenere 5 de energia adicionais ao usar. O traço A6, em particular, pode-se tornar uma escolha bastante atraente, ou seja, tu irás usar mais vezes a habilidade, ou neste caso a prícia de Robin, mesmo que ela não precise utilizá-la simplesmente pelo enorme influxo de energia que ela fornece. Agora, relativamente à rotação, de forma a ter os melhores buffs e o melhor uso da tua Robin, o ideal é usares a tua prícia, depois atacares duas vezes com o ataque normal, até ela recarregar a energia suficiente, e depois aí ativas Prícia, e depois Prícia Suprema, de forma a que os teus aliados ganhem dois buffs, prevenientes das tuas duas perícias. Outra coisa que deves-te ter em atenção é que, ao usares a Suprema dela, usa só quando o teu último aliado jogar. No momento em que tu vais entrar nas rodadas de ataque dos teus inimigos, ela vai puxar todos os companheiros para cima deles, dando-te assim mais uma oportunidade dos teus companheiros lutarem antes do ciclo terminar. E literalmente roubas a vez aos inimigos! Agora, relativamente aos Eidolons, o E1 de Robin é absolutamente monstruoso. Garantindo a toda a equipa 24% de penetração, em toda a duração da sweep, Prícia Suprema, este Eidolon não só aumenta o dano de equipa, mas também o dano próprio da Robin. O A2 Robin oferece velocidade adicional para aliados durante o concerto, o que pode, em alguns casos, permitir que golpes extras ocorram durante a sua duração, mas o mais importante é aumentar a regeneração de energia de talento 2 para 3, o que significa que tu estarás mais perto de encadear a Prícia Suprema de Robin para obteres o máximo de tempo de atividade. O E4 de Robin dissipará instantaneamente todos os debuffs de controle da multidão em aliados quando eles tiverem a ação avançada pela Prícia Suprema e também melhorará o seu efeito RES, ou efeito de resistência, em 50% durante o concerto. E agora, finalmente, a cereja no topo do bolo, o E6 faz Robin colocar HARM em Harmony. Eu sei que isto faz mais sentido em inglês, mas seria traduzindo para português, assim, básico, ela finalmente vai dar porrada séria, ok? Uma Menina Super Guerreira, isto assim logo de tiro, dando assim mesmo 8 usos de uma instância de dano adicional, chamada Hyper Aprimorada, durante a sua prícia, tendo um bónus de 600% de dano crítico em vejos habituais 150%, voltando o valor usual depois de 8 ataques terem sido lançados e zerarem a contagem de pilhas quando a Prícia Suprema for usada novamente. Isto destrói praticamente tudo num piscar de olhos. Ela parece um Fallout, literalmente, neste E6. Mas, malta, tenham atenção, não venham simplesmente dar pulo porque querem uma Robin crazy as hell, mas podem considerar ao longo do jogo Hong Star Roll em todas as vezes que ela aparecer, dar pulo nela. Mas, não tudo de uma vez, ok? Sejam conscientes que é o vosso dinheiro. Vou deixar já aqui, claro, um disclaimer. O E1 é um excelente, ótimo ponto de paragem, mas a minha vontade de experimentar uma Robin E6 em estróides é tentação de demónio, vou ser sincera. Mas, malta, resistem. Nós somos pobres, tanto em Portugal, tanto no Brasil. Simplesmente vamos resistir todos juntos e não vamos gastar dinheiro, ok? Controlem-se, que eu estou a tentar controlar, eu não tenho ninguém para isto. Relativamente aos sets, o melhor set para a nossa querida Robin é o campeão de boxe, com simplesmente um output de dano 3% melhor que as restantes variações. Este set de 4 peças com set de 25% de ataque e 10% de dano físico, aumentando tanto o dano do concerto, quanto o buff de ataque ao máximo em comparação com todas as restantes combinações de conjuntos. A desvantagem deste conjunto é que o seu tempo de aceleração, embora não seja difícil de alcançar totalmente, a melhoria deste conjunto em relação aos restantes é super, hiper, mega pequena. Por isso, pode não valer a pena farmar, a não ser que tu já o tenhas no teu inventário. O que eu recomendaria seria a segunda melhor opção, que é Moscuteiro do Trigo com Prisioneiro em Confinamento, ou Moscuteiro com o Mensageiro atravessando o Hackerspace. São duas excelentes variações. Porquê? A primeira variante tem o efeito de buff de ataque e comparável a um pouco menos de dano do concerto, com um conjunto físico de 4 peças, mas sem a necessidade de acumular os buffs, sendo ainda muito mais acessível para farmar. O segundo combo é uma alternativa aos conjuntos de dano puro, quando alguma velocidade extra é necessária devido à falta de subestatísticas, ou deseja de teres mais velocidade na tua Robin e a necessidade de menos subestatísticas da velocidade permite mais subestatísticas de ataque ou simplesmente maior velocidade geral. O que também é algo que funciona como terceira opção seria a combinação de Moscuteiro do Trigo e o Campeão de Boxe, ou seja, é uma terceira opção. Relativamente, a porcentagem é extremamente mínima. Escolhe aquele que tiver melhor stats, aqueles que não te façam gastar tanta resina, porque a tua Robin é forte de qualquer maneira, por isso, take some. Agora, relativamente às esferas planares e aos cordões, tens como possibilidade Frotto dos Eternos, é um conjunto de buffs que te suporte para a Robin que concede a ela algum ataque pessoal do seu bónus, mas mais importante, um bónus de ataque para o resto da equipa que supera o benefício de aumentar ainda mais o seu próprio ataque com outros conjuntos planares. Sacrifica uma pequena quantidade do seu dano pessoal, é um facto, por um pequeno bónus no dano geral da equipa. Por isso, é algo que tu tens de cavaliar. Depois temos a Estação de Selagem Espacial, uma opção extremamente razoável para a Robin, com foco em mais dano, garantindo a ela o maior ataque pessoal de todos os conjuntos planares, oferecendo forte dano de concerto e buffs de ataque da equipa. Depois tens Alegre Bombac e Panacónia Terra dos Sonhos, são duas possibilidades equiparadas, devido ao seu grande gigantesco custo da sua Perícia Suprema, vocês sabem que a Perícia Suprema da Robin custa 160, e a sua capacidade de acumular de energia a cada ação de companheiro de equipa, além da sua própria geração de energia e geração de combate padrão. Isto pode permitir que tu ganhes uma Suprema, onde de outra forma normalmente não conseguirias. O benefício deste conjunto não é garantido, pois a energia que tu podes gerar, também podes a desperdiçar. Ou seja, acaba-te a decidir se vale a pena abrir mão de alguma das opções de suporte dano pessoal da Robin, por uma possibilidade de energia. Depois tens a Quilha Quebrada, não oferece nenhum benefício para a Robin ou o seu kit, mas pode ser usado se nenhuma outra alternativa estiver disponível, ou se tu quiseres especificamente dano crítico, em vez de mais dano ou dano de ataque aumentado da Robin. E por último, tens a linha de frente de friramento, o melhor conjunto para maximizar o dano concerto da Robin, mas depende se ela atingir 135 de velocidade. Também apenas uma ligeira atualização em relação à estação de selagem, no dano de concerto, e oferece menos bónus de ataque para a equipa. Existe esta possibilidade, mas a meu ver não é optimal, devido ao facto de 135 de velocidade, que eu vou-vos passar a explicar mais à frente. Agora, relativamente aos stats mínimos, na peça de corpo tu precisas de ataque, ela se cala com ataque, o que ela precisa mais é ataque, não é mais nada. Depois, relativamente às botas, ataque ou velocidade, mas... ao contrário de alguns outros suportes, Robin não precisa de velocidade, pois durante a sua perícia suprema, a sua velocidade é fixada em 90. E ela literalmente passa um bom tempo neste estado. Ou seja, literalmente neste estado de preguiça. Ou seja, ela também não depende apenas das suas próprias ações para gerar energia, e em muitos casos, ela gera mais energia a partir da sua equipa e danos da equipa dela do que dela mesmo. Por estas razões, a velocidade não é essencial. No entanto, é recomendado que tu desenvolvas velocidade suficiente para que Robin chegue ao microfone de forma rápida, para que ela sempre execute a primeira ação em combate e aplique o seu aumento de dano de 50% a todos os aliados. Agora, se tu estives a usar suportes que começam de forma semelhante com avanços de ação como a Robin, podes querer usar a Leg Von Back, como esfera e corda, para garantir que ela se mova sempre primeiro. Além de garantir que Robin se mova primeiro, a velocidade não é mais essencial, mas ainda pode ter valor ao permitir ações mais rápidas do Robin fora da sua perícia suprema. O que pode, ou não, ser a diferença entre conseguir uma suprema em um momento mais oportuno ou ganhar outro inteiramente. Agora, relativamente às esferas, ataque ou dano físico, os maiores buffers de Robin em todos os seus danos podem ser escalados com ataque porcentagem, tornando-a de longe a melhor estatística e aquela que tu deves concentrar a tua alma e corpo em acumular o máximo possível. Relativamente à corda, precisas de geração de energia, porque sim, não há dúvidas, é simplesmente isto é o ideal. Estou a brincar. Vou explicar. A Robin precisa de energia para a sua suprema. Se queres usar a sua suprema a cada uma, duas ou três ações, depende muito da base da tua equipa e na luta e na chance aleatória. Com isto em mente, quanto mais a tua equipa for capaz de acertar, mais energia a Robin ganhará. Quanto mais inimigos atacares e mais ataques forem AOE, maior será a chance de Robin ganhar energia ao receber danos. E claro, com base na sorte, ela pode ou não ser atingida, por isso ter mais ou menos ataques. Por todas estas rações totalmente aleatórias que tu não podes controlar, é por isso que tu precisas de uma corda de regeneração de energia. E é o mais aconselhável, de forma a que tu não sacrifices o dano pessoal e buffes da equipa da Robin. Tendo isso em conta, volto a repetir, o ideal é usares uma corda de regeneração de energia, mas existe uma pequena alternativa. Embora uma corda seja, obviamente, obrigatória, se usares Alegre Von Vak ou Panacony Land, quer dizer, Panacony Terra dos Sonhos, podes trocar esta esfera por uma de ataque. Embora a regeneração de energia de 5% possa ser incrivelmente poderosa em termos de situação, ok? Relativamente aos substratos, tens de ter ataque porcentagem, velocidade, HP e defesa. Agora, relativamente aos valores mínimos, HP no mínimo de 3.200, um ataque entre 3.000 a 4.400, uma defesa de 800 e uma taxa crítica de... Merda nenhuma! Tu não precisas! Ela já tem! Esquece isso! Relativamente à regeneração de energia, ela precisa pelo menos de 119,44%, ou seja, 120 de energia. Agora, relativamente à velocidade, existem 3 possibilidades. 117 de velocidade para bateres 2 vezes no primeiro ciclo de onda de inimigos, 120 de velocidade se usares Von Vak, Estação de Medação Especial e Frota de Eternos, e depois também podes ter 121 ou mais, mas posso já dizer que não faz diferença, não traz benefícios para a Robin. Porquê? Com mais de 121 de velocidade, não consegues garantir que ela vá 2 vezes na mesma rotação. Não há forma de garantir isso. Ela consegue eliminar o inimigo, mas faz com que ela entre na métrica RNG, ou seja, números de hits aleatórios. O Usa Suprema logo assim pode variar e não tens a certeza quando acontece, como acontece, fica um caos. E depois, não só mais velocidade, não representa mais extras de Suprema, e como já havia dito, ela vai passar o máximo do seu tempo em velocidade 90, ou seja, é irrelevante que tu tenhas mais de 121. Relativamente às armas, a arma da Robin é a melhor opção e de longe a melhor, ou seja, garantindo a ela o maior ataque base, ataque percentagem e aumento de dano de qualquer cone de harmonia. Isto maximiza o seu dano pessoal e os buffs de toda a equipa. Também oferece 15% de regeneração de energia com apenas um pequeno tempo de inatividade no início do combate e logo após ela usar a sua Perícia Suprema. Grandes quantidades de regeneração de energia podem permitir que Robin pule ações inteiras da sua rotação, encurtando substancialmente os intervalos entre as suas Perícias, entre as suas Supremas e melhorando o seu desempenho ao mesmo tempo. Depois, como segunda opção, temos Light Cone da Bronia, o de 5 estrelas, que oferece estatísticas básicas fortes a Robin e 10% de estatísticas de regeneração de energia incrivelmente desejável. Por si só torna uma opção super viável para muitas configurações da Robin. Este pode ser um cone que tenha o melhor desempenho que as restantes versões de 4 estrelas. É um 5 estrelas. O resto dos bónus deste Light Cone não são os melhores ou não são os mais impactantes para a Robin, mas não são totalmente inúteis, concedendo ocasionalmente à equipa alguns pontos de habilidade gratuitos, ou seja, alguns pontos de Perícia gratuitos. Agora, entrando no mundo das 4 estrelas, para a jornada da manhã será um Light Cone que iremos receber no patch 2.2, o que será uma excelente opção para a Robin a nível de 4 estrelas. Oferece danos menores, mas comparáveis e buffos para toda a equipa com uma assinatura de Robin, ou seja, o Light Cone da Robin está aqui a nível de buffos, mas sem qualquer forma de regeneração de energia. A falta de energia significa que todas as suas opções de cone padrão, este terá as supremas menos frequentes, mas isto pode ser compensado usando um conjunto de energia, se assim desejares. Depois temos Lembrança do Passado, que sacrifica o dano pessoal da Robin e os buffos de toda a equipa em favor da regeneração de energia ou atacar inimigos com os seus ataques básicos. E uma opção decente, mas a perda de estatísticas pessoais não é o ideal e em muitos cenários, especialmente aqueles com grandes danos de combate, Robin usa o seu ataque básico com tanta frequência entre as suas perícias, o que significa que outro cone de luz com mais energia e o efeito exclusivo de Meshing Cogs pode superar este para o máximo tempo de atividade. Agora, o cone esculpido na lua descendo as nuvens, embora a passísima seja aleatória, é uma opção muito forte, pois aumenta o ataque e o dano crítico ou a taxa de regeneração de energia de todos os aliados, não esquecendo que este cone é uma opção paga e que só está disponível no Battle Pass. Depois temos outra opção que é passado e futuro, uma opção gratuita que podes obter no Forgotten Hall, no Salão Esquecido. Quando o usuário usa a sua perícia, o próximo aliado em ação causa dano aumentado por um turno, muito similar ao Light Cone da Brónia e o aumento de dano fornecido por este cone aumentará o dano e acumulará com a habilidade da Robin. Agora, relativamente às equipas, a Robin brilha em equipas FUA. O que é que isso significa? Em follow up attack, equipas com ataques de acompanhamento ou ataques extra, ok? Eu disse as três variantes. Uma equipa que vem logo à mente é Dr. Ray Should Hope as Robin e a Venturine. É uma equipa premium, posso já dizer, mas esta equipa maximiza os ataques de acompanhamento da Robin. Não existe só a sinergia da Robin dos membros da equipa, mas os membros entre eles têm bastante sinergia. A ideia é ter tantos ataques de acompanhamento que geram uma quantidade de energia louca para a Robin de forma a ela ativar a sua suprema. Se tu quiseres, podes substituir o Dr. Ray Should nesta equipa FUA pela Clara, se ativeres. Uma variação desta equipa premium é o Dr. Ray Should, Pella, Robin e Gallagher que se concentra em garantir que Ray Should tenha os seus 3 debuffs o tempo todo, ao mesmo tempo em que a amplificação de dano e potencial para Robin em ataques frequentes. Nesta equipa, a Pella pode ser substituída pela Silver Wolf, se vocês assim o acharem. E se tiverem a vossa conta. Outra variação poderia ser a Venturine, Robin, Himeko e Pella. Devido aos seus ataques de acompanhamento, elas são outra excelente possibilidade. Outra variação de equipa é uma equipa DOT, ou seja, dano sobre o tempo. Para aqueles que não têm a linda, maravilhosa Ron May e querem usar a Robin, nesta equipa é uma possibilidade que funciona. Em certos testes, ela até é muito mais rápida que a variante Ron May a derrotar todos os inimigos. A Robin aproveita a energia extra fornecida por Heu Heu e graças aos frequentes ataques de acompanhamento de Kafka, ela manterá uma contagem de acertos super decente para as suas ativações de talento e perícia. Agora, também podes usar Jing Yuan como DPS, os multiplicadores, eles são muito bons e podem ser aumentados pela Robin. A única desvantagem é que o lore dos raios não é tão frequente como os ataques extras da Himiko ou da Pela. Outro DPS que tu podes usar nestas variações é a Cillie. A Cillie literalmente ressuscitou os mortos. Ela volta a ter valor. Como sabemos, o maior valor da Cillie é quando ela mata um inimigo em uma tacada só. E com o buff da Robin, isso pode acontecer e ela pode se tornar uma mais-valia em conjunto com a Robin e eu queria-vos mostrar os testes mas eu ainda não sou oficialmente um criador de experiência por isso só posso falar daquilo que eu testei mas não vos posso mostrar. Por isso, desculpem por isso. Depois temos Sui Shorn não é a melhor comparada com todas as outras 5 estrelas ou mesmo contra a Pela mas para uma DPS de 4 estrelas o crito dela traz bastantes vantagens aqui e as técnicas e perícias dela podem brilhar juntamente com a galinha desta rapariga juntamente com a Robin. Ou seja, uma cantora e uma galinha tem tudo para dar certo. Agora, outras alternativas ao Sustainer Aventurine o que tu podes usar em vez dele como já referi podes trocar o Aventurine pela Huhu a Huhu não tem nenhuma grande importância a nível de ataque mas a nível de sustentabilidade é muito boa diria 4 de 5 estrelas e dá buff a toda a equipa em especial energia e ataque buff e a Robin só poderia adorar esta ajuda da Huhu. Depois tens o Lowchuck que tem uma grande frequência de ataque normal mas consegue manter a equipa viva muito facilmente e a nível de gastos de pontos de perícia é uma vantagem porque ele não precisa de usar a sua perícia por isso tu vais usar esses pontos noutros momentos por isso é o ideal. Depois tens uma versão mais 4 de estrelas é neste caso para jogadores mais free to play tens a March 7 que tem uma frequência de ataque comparada à Aventurine e a nível de sustentabilidade não é a melhor é verdade mas é uma excelente opção para os jogadores free to play se tiveres a E6. Outra alternativa à March 7 é o Gallagher que é uma excelente variante devido aos seus buffs de quebra e tem um excelente heal. Agora uma que não recomendo é a Fuchon tem uma sustentabilidade excelente mas a sinergia entre a Robin e ela não funciona de todo. Deve ser a personalidade das duas estou a brincar. A Fuchon buffa Dana crítico e ou seja não é uma vantagem direta para a Robin porque a Robin só beneficia de ataque porcentagem por isso não vale a pena. Agora reviews finais na minha mais sincera opinião Robin é extremamente boa considerando todos os buffs que ela proporciona ela é super fácil de jogar fácil de construir e relativamente livre para jogar amigável e o mais importante ela não tem aquela fome de pontos de habilidade o que a torna uma personagem muito versátil. Agora se tu não tens um suporte ou se tu não tens um bom personagem de suporte ou simplesmente se gostas do 10 Ander Robin opá dá pulo por ela ok? Ela vale mesmo a pena não há como arrepender a meu ver é o que eu acho até agora dos testes eu acho que eles não vão me enganar. Agora relativamente se deves optar por um Con ou um Eidolon isto depende sempre muito do teu objetivo mas com uma excelente opção de 4 estrelas que tens que vai sair no patch 2.2 a possibilidade que já tens no teu inventário um Con da Brónia de 5 estrelas que dá muito bem para o efeito e tiras um dos melhores partidos da Robin eu acho que não há necessidade de fazeres pulo pela arma é o que eu acho eu consideraria mais depressa o Eidolon é o The Robin mas diz-me o que é que tu pensas nos comentários lá em baixo sobre a nossa cara bela Robin será que eu vou ficar irritada de ouvir ela cantar todas as vezes que ela atuar tipo usar a Polícia Suprema eu também vou pensar nisso eu já opá eu gostei mas agora o que estou a pensar usar aquilo constantemente vou ter que pôr o jogo em silêncio estou a brincar maltinha se for hoje o vosso aniversário parabéns maltinha felicidades aproveitem tenham um excelente dia se vocês gostam deste conteúdo não querem perder mais vídeos meus não se esqueçam de subscrever entretanto vejo vocês todos num próximo episódio maltinha fiquem bem aproveitem bye 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 tchau 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 tchau